Muita gente acredita que tratar dos dentes é uma coisa simples, mas não é. Principalmente se você não tiver cuidado na hora de escolher o profissional. Se você tem uma infecção na boca e ela cai na sua corrente sanguínea, você pode morrer em três dias de sepsemia. Às vezes morta lá, morreu de infecção generalizada. Não, foi um dente que infeccionado que não foi tratado. O jornalismo da Record TV Goiás vem mostrando o caso de várias pessoas que fizeram tratamento odontológico com um falso dentista em Aparecida de Goiânia. José Humberto é dono de uma marmoraria. Ele e a esposa caíram no golpe. Eu fico até nervoso assim, a gente faz todo o trabalho para uma pessoa, quando chega na hora dessa você não tem recurso nenhum para você vencer, entendeu? Aí a pessoa, eu não posso fazer nada. Maria fez implantes e facetas. Gastou quase 30 mil reais, mas nada ficou como ela esperava. O imponente não ficou reto. O implante não ficou reto, a gente ficou meio assim. A clínica onde o falso dentista atendia é bonita e tem a fachada imponente. Prova de que nem sempre uma clínica grande e bonita é sinal de bons serviços. Se fala um nome instituto, centro, aí põe um nome chique. Normalmente a pessoa para fazer isso é um nome muito chique, chamou de um lugar bonito, fala assim, vamos ter um curso. Estamos selecionando pacientes para um curso, por exemplo, de estética. Por exemplo. A pessoa vai, chega lá, vai fazer a seleção, aí falam para ela, olha, lotou as vagas do curso que era gratuita, mas se você quiser eu vou te indicar para uma clínica que vai fazer mais barato. É golpe. O caso está sendo investigado aqui no quarto distrito policial de Aparecida de Goiânia. E aqui as denúncias não param de chegar. Agora mesmo o advogado acabou de entrar na delegacia com mais vítimas do falso dentista. Em uma semana já chegamos ao número de oito vítimas, todas com o mesmo relato, né? Todas foram atendidas e enganadas por esse falso dentista. O advogado também defende o dono da marmoraria e diz que o cliente dificilmente vai conseguir o dinheiro de volta. No caso dele foi feita uma permuta em mármores, no valor de 60 mil reais, todo o trabalho foi feito e o atendimento foi iniciado, mas não foi concluído. Quando ele voltou para concluir o atendimento, a clínica já estava fechada e ele não consegue entrar em contato com esse falso dentista. Além de dentistas, pacientes também devem ter cuidado na hora de escolher um médico. Outro caso que ganhou repercussão nos últimos dias foi do médico Wesley Murakami. Várias pessoas também procuraram a polícia para denunciar o médico, depois que teriam ficado com o rosto deformado após procedimentos feitos com Murakami. O Conselho Regional de Medicina faz um alerta para os cuidados na hora de escolher um profissional na área de saúde. É muito importante que o paciente esteja orientado com relação ao profissional que está atendendo, se é realmente um médico ou um dentista preparado. E não sendo, ele precisa denunciar as autoridades. Obrigado.